Olá a todos, espero que todos estejam bem. Anteriormente, havia uma postagem na comunidade sobre um aplicativo chamado WatchSoul. Mas devido a algum problema com o software, esse tutorial não está mais vindo. Mais tarde, uma postagem na comunidade foi feita sobre Wacender 2, 7,4. Portanto, no vídeo de hoje, conheceremos o Wacender 2, 7,4. É um software pago, no vídeo de hoje vamos tentar usar o software gratuitamente e também ver alguns usos essenciais do software. Então vamos começar sem mais delongas. Primeiro, você fará o download do software a partir do link fornecido na caixa de descrição. Depois que o software for baixado, você verá um arquivo RAR. Você simplesmente extrai o software. O software pedirá uma senha para extrair que está escrita em inglês no vídeo. Se você assistir ao vídeo com atenção, receberá a senha. Lembre-se, a senha pode ser perdida se você pular ou encaminhar o vídeo primeiro. Depois que o software for extraído, configuraremos o software. Configure o software pressionando Próximo Próximo como de costume para instalar outro software. A configuração do software foi concluída. Vamos abrir o software agora. Depois de abrir o software, você verá um código de ativação, abaixo do qual você deve inserir uma chave de ativação. Vou tentar gerar esta chave de ativação com a tecnologia chat GPT. Como eu disse anteriormente, este trabalho requer algumas habilidades avançadas. Se alguém tiver as habilidades necessárias, você mesmo pode fazê-lo. Não entrarei em detalhes sobre como gerar a chave de ativação a partir do código de ativação, pois há muitas coisas relacionadas a isso. Aqueles que têm habilidades avançadas podem tentar por sua conta e risco. Enfim, quem quiser pegar a chave de ativação deve me chamar no Telegram. O link da conta do Telegram foi fornecido na descrição do vídeo. Quando você for solicitar uma chave de ativação no Telegram, existem alguns requisitos que são fornecidos na descrição do vídeo. Leia. Eu gerei minha chave de ativação. Então, agora vou inserir isso no campo da chave de ativação. Após colocar a chave de ativação, clique no botão Ativar agora. Você pode ver que o software foi aberto. A versão anterior deste software era 2.7.2 e agora está atualizada para 2.7.4. Como você queria saber sobre os vários recursos deste software, vamos dar uma olhada em alguns usos importantes deste software. Depois de abrir o software, você obterá uma interface onde existem três opções no painel esquerdo. A primeira opção é para enviar mensagens em massa. A segunda opção é para gerenciamento de grupo. A terceira opção tem muitos recursos mais notáveis. Tentaremos discutir detalhes sobre esses recursos. Antes disso, vamos dar uma olhada no uso da primeira opção que obtivemos. Você deve inserir o número para o qual deseja enviar a mensagem. Você pode inserí-lo manualmente. Se quiser, apenas certifique-se de inserir o número junto com o código do país. Depois, não é necessário adicionar mais. Desta forma, você pode inserir manualmente um número após o outro. Se você tiver vários números, poderá inserir os números de um arquivo Excel em vez de importar manualmente. Nesse caso, seu trabalho se tornará muito mais fácil e economizará tempo. Agora estou mostrando a entrada do número do arquivo Excel. Para economizar tempo, já criei um arquivo Excel. Selecione o arquivo e abra-o. Você pode ver que vários números foram inseridos aqui. Os números foram desfocados por segurança. Nem todos os números aqui têm WhatsApp. Vamos primeiro ver quais números têm WhatsApp e quais números não têm WhatsApp. Para isso, temos que ir para a terceira opção no painel esquerdo, onde teremos uma opção chamada Filtro de Número do WhatsApp. Clique na opção Iniciar agora, carregar Excel e insira os números aqui. Agora temos que conectar nosso próprio WhatsApp aqui. Para isso, estamos pressionando o botão Clique para Iniciar. Você pode ver que a interface de login do WhatsApp apareceu. Aqui vou digitalizar o código QR e conectar o WhatsApp. Depois que o WhatsApp estiver conectado, o status mostrará Inicializado em fontes de cor verde. Agora vamos clicar no botão Iniciar para filtrar esses números. Aqui estão algumas configurações DEA e Interval. Não altere essas configurações. Alterar as configurações pode causar vários problemas, incluindo seu número banido. Se você economiza seu tempo ou números, é realmente com você. Se desejar, você pode aumentar um pouco mais essas configurações de atraso para garantir. Os números são filtrados. Agora vou salvar o arquivo de saída. Vamos abrir o arquivo que obtivemos após a filtragem. Você pode ver que não há WhatsApp em dois números. Então você viu como eu filtrei a lista de novos números da minha lista de números principal. Agora vamos usar esses números para enviar mensagens em massa. Primeiro, importe os números filtrados. Depois de inserir o número, podemos ver que todos os meus números estão disponíveis no WhatsApp. Aqui você pode escrever sua mensagem necessária. Como você pode ver, existem vários modelos de mensagem. Você pode usar todos eles, se necessário. Como exemplo, estou usando um agora. Abaixo você pode ver uma opção chamada, botão adicionar. Se desejar, você pode vincular o número de telefone e o endereço do site aqui. Mas aqui está um ponto significativo de que, após a atualização mais recente do WhatsApp, esse recurso de botão não funcionará no celular Android. Os botões ficarão visíveis apenas na versão web e na versão desktop do WhatsApp estou te mostrando usando o botão na versão web. Primeiro, vamos criar um botão de site chamado, Visite-nos. Depois que o botão for criado, clique na opção Salvar. Você pode ver que um botão foi criado. Agora vamos criar outro botão chamado, Ligue para nós. Lembre-se, o número deve ser inserido com o código do país. Agora, você pode ver dois botões criados aqui. Abaixo, há configurações de atraso disponíveis. Isso permite que você controle o tempo entre as mensagens ou espere um certo tempo depois de enviar um número específico de mensagens. Lembre-se de que definir tempos mais curtos pode resultar em envio de mensagens mais rápido, mas também aumenta o risco de seu número ser banido. Recomenda-se aumentar o tempo para garantir a segurança. Eu pessoalmente uso um mínimo de 7 segundos e um máximo de 12 segundos entre as mensagens. Além disso, defino um intervalo de 15 a 25 segundos a cada 10 mensagens enviadas. Muitos de vocês me perguntaram no Telegram sobre banimentos de números e solicitaram um tutorial anti-banimento. É importante observar que atingir 100% de anti-bem não é possível porque, se vários destinatários denunciarem você, o WhatsApp poderá banir seu número por spam. No entanto, seguindo as regras anti-banimento que fornecerei em um vídeo, você pode reduzir significativamente o risco de banimento. Não posso garantir 100% anti-banido, mas será relativamente seguro. Levei cerca de 10 a 15 dias para desenvolver essas soluções anti-banimento, então não enviarei o vídeo imediatamente. Vou compartilhar o vídeo quando o canal atingir mil inscritos. Portanto, certifique-se de se inscrever e compartilhar o vídeo o máximo possível. Enquanto isso, darei algumas dicas em cada vídeo que você pode acompanhar. Agora, estamos anexando uma imagem. Depois de adicionar a imagem, clique no botão Iniciar campanha. Ele pedirá um nome de campanha. Chamei de Teste. Como o WhatsApp está conectado, o status mostra Inicializado em fonte verde. Se você não estiver conectado, pode digitalizar o código QR clicando no botão Clique para iniciar e conectar o WhatsApp. Em seguida, clique no botão Iniciar. Depois de clicar em Iniciar, você verá que o software começou a funcionar. Abaixo, você pode ver o número para o qual a mensagem está sendo enviada. Devido às configurações de atraso aumentadas, levará algum tempo para que as mensagens sejam enviadas. Uma vez iniciada a campanha, você pode minimizar o software ou continuar com outras tarefas, pois o software funcionará em segundo plano. Você só verá o relatório depois de finalizado. Vamos verificar se as mensagens que estamos enviando estão sendo entregues corretamente. Você pode observar que a mensagem, juntamente com a imagem e dois botões, foi enviada com sucesso. Após o término da campanha, um relatório automático será aberto, exibindo os números para os quais as mensagens foram enviadas com sucesso. Como filtrei os números, todos mostram sucesso no relatório. Espero que agora você entenda como funciona uma campanha. Uma pequena dica, envie no máximo 50 a 60 mensagens por hora e faça uma pausa de 20 a 30 minutos depois. A próxima opção é para gerenciamento de grupo. Se você tiver uma categoria específica de pessoas para as quais deseja enviar uma mensagem ou se desejar enviar uma mensagem para um grupo específico, poderá usar esta opção. As regras são semelhantes às anteriores. Como atualmente não tenho nenhum grupo categorizado, não posso demonstrar essa opção. Vamos para a próxima opção. Entre os vários recursos, você encontrará Grab Group Members como a primeira opção. Se você é membro de um grupo, pode exportar os dados de todos os membros usando esta opção. Vamos ver como é usado. Clique em Pegue agora. Como tem o WhatsApp conectado, ele mostra inicializado. Agora clique no botão Começar a pegar, e você verá os grupos aos quais foi adicionado. Vamos escolher o segundo grupo para testar. Ao clicar no grupo, especifique onde as listas de membros exportadas serão salvas. Os dados do grupo foram exportados com sucesso. Vamos abrir o arquivo. Você pode ver que havia sete membros e todos os dados foram exportados rapidamente. É assim que você pode exportar os membros de qualquer grupo. O próximo recurso é, pegar links de grupos do WhatsApp em páginas da web. Esse recurso permite que você colete vários links de grupos do WhatsApp de sites. Vamos ver como isso funciona. Clique no botão Grab Now, e, em seguida, clique em Abrir navegador. O navegador será aberto e você verá um resultado de pesquisa para, links de grupos do WhatsApp. Você pode pesquisar com qualquer palavra-chave de grupo que desejar. Estou entrando em um site onde você pode encontrar muitos links de grupos. Agora, clique em Começar a pegar. Estou especificando o local onde os links do grupo serão salvos e você pode ver que os links foram salvos em um arquivo do Excel em instantes. Vamos verificar os grupos coletados. Você pode ver que os links dos grupos estão aqui, e existem cerca de 256 links de grupos. É assim que você pode coletar links de diferentes grupos de sites. A próxima opção é, bot de resposta automática do WhatsApp. Aqui, você pode definir uma mensagem de resposta automática com suas mensagens personalizadas. Você pode explorar esse recurso por conta própria. A opção a seguir é, Contact List Grabber. Vamos ver como essa opção funciona. Clique no botão, Pegue Agora. Em seguida, clique no botão, Pegar todos os contatos salvos, selecione o local para salvar o arquivo e dê a ele o nome que desejar. Você pode ver que todos os contatos foram coletados com sucesso. Dessa forma, você pode exportar a lista de contatos do WhatsApp do seu telefone. O próximo recurso é o, Extrator de dados do mapa do Google. É um recurso útil para coletar várias informações do Google Maps. Clique em, Iniciar, e, em seguida, clique no botão Adicionar com a palavra-chave desejada. Por exemplo, estou procurando lojas de remédios em Nova York. Uma interface do Google Maps será aberta. Clique em Começar a pegar, e você poderá ver o software coletando informações do Google Maps. Pode levar algum tempo. Por uma questão de brevidade, vou parar por aqui. Depois de parar, nomeie e salve o arquivo no local desejado. Você pode ver as informações coletadas do Google Maps apresentadas de forma organizada. Você pode remover qualquer informação desnecessária. É assim que você extrai dados do Google Maps. Agora, vamos explorar a próxima opção chamada, Autogrupe Joiner. Coletei alguns links de grupos do WhatsApp anteriormente. Vamos tentar nos juntar a todos esses grupos. Após clicar no botão Iniciar, você verá o status abaixo, mostrando reprovação em vários grupos e sucesso em dois grupos. Depende se os links do grupo que você coletou são inválidos, se o grupo não existe mais ou se há alguma restrição no grupo. Nesses casos, o status de falha será mostrado. Não vou mostrar mais aqui, pois vou parar por enquanto. Você pode ver que entrei em dois grupos com sucesso, mas vou deixá-los por enquanto. A próxima opção é a filtragem de número do WhatsApp, que demonstrei no início deste vídeo. Aqui, você pode importar números de uma planilha do Excel. Se você tem muitos números, é importante filtrá-los antes para verificar se todos têm WhatsApp. Após importar o arquivo do Excel, clique no botão Iniciar, e você poderá ver o status abaixo indicando quais números têm WhatsApp disponível e quais não. Após parar, salve os números filtrados com um nome no local de sua preferência. As opções subsequentes são membros ativos do grupo, grabber de lista de chat em grupo, adicionar membros do grupo e muito mais. Você pode explorar essas opções por conta própria. Tentei demonstrar os recursos importantes neste vídeo. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Para obter mais software pago ou premium gratuitamente, inscreva-se e mantenha-se conectado ao canal. Obrigado a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho